E aí Bora bom 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 salve salve rapaziada eu sou Alemão esse é canal quilometrados e mano deixa eu só tirar aqui os views e velhos falei como eu falei para vocês né mano eu vou explicar aí qual foi o processo é do então a gente quer um canal aí faz né mano vai fazer três meses agora no dia sete né mano e o canal Itaco tá com dois mil e oitenta e dois inscritos hoje né e eu vou explicar para vocês aí o método que eu usei né a forma que eu faço e vou mostrar para vocês os outros canais que eu tenho e para vocês verem a diferença de né mano as dicas que eu posso dar mano eu não sou nenhum manjador aqui não é nenhuma escola para youtubers né mano mas assim ó você quiser que quer ter um canal né mano de gameplay um canal né como eu vou mostrar aí para vocês é segue os passos aí às vezes dá certo às vezes não né mano mas é a dica que eu que eu posso tá passando para vocês é o é o pouquinho do meu conhecimento é o que eu vou passar para vocês beleza por exemplo mano a primeira dica que eu dou aí para vocês velho por exemplo a gente acabou de mandar um vídeo aqui tem nove minutos tá a gente vai dar um f5 aqui ó a gente atualiza a cada atualização que a gente der ele vai atualizando o número de views não cento e cinco cento e cinco visualizações né mas aí vocês vão me perguntar mas mano porque que chegou no né nas duas mil visualizações aí ó é mano tem uns tem duzentos e sessenta outros tem mil cem né mano outra uma semana atrás mil setecentas porque velhos é eu tenho dois mil eu tenho dois mil inscritos mano então assim ó o canal é pequeno velho não é um canal grande né mano não é um canal aonde a galera aqui ó é como um cara tem bando 10 mil inscritos ele tem a semana inteira para ir lá e ver os vídeos do cara hoje é sábado mano então é um dia é onde o pessoal né tá aí ó e e mano tá tá mais ativo tá mais proativo então né como faz a dez minutos que a gente mandou o vídeo vídeo tem cento e do visualizações né tem nove likes e sete comentários aí é daquele jeito né mano vamos 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 focar no 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 que importa ó eu tenho outros canais no youtube só que eu não trago mano esse conteúdo mais para esse canal porque eu não quero incentivar a molecada como aqui né mano por exemplo ó eu tenho um canal de moto é onde mano eu faço eu faço umas graças de moto e tal esse canal não tá mais ativo não adianta nem querer caçar velho porque eu não eu não trago mais é esse tipo de coisa mesmo porque é proibido né mano mas vou deixar rolar um pouco essa época não tinha esse braço fechado só tinha esse né mano mas só vocês entenderem ó cento e noventa visualizações é um canal é um canal que mano é uma coisa que você não é assim ó eu tô eu tô eu tô tipo influenciando a galera fazer um bagulho de eu de mano é proibido e outra né mano isso pode até me dar problema com a justiça e tal então é um é um é um conteúdo onde eu trago privado né mano fazendo manobra e tal só em lugares fechados onde não tem gente né mano enfim né velho como aqui também eu tenho outro canal onde é parte de carro turbo né apareceu os carros dos meus carros carro turbo e tal é o isso aqui tem quatro anos mano eu velho esse esse é um foco que eu que eu tive mano acho que há quatro cinco anos atrás aí que eu comprei só pra isso só para turbinar né mano ou o vídeo tem só setenta e quatro mil visualizações tem duzentos e quarenta likes e mais de setenta de setenta dislikes porque porque mano era uma forma precária podem ver aqui meu braço não era nem todo fechado tinha só uma parte né mano deixa eu pausar aqui senão não vai dar para ouvir nada tinha só uma parte da tatuagem é um é um vídeo antigo mano é um canal antigo porém um canal que eu não utilizo mais é um canal velho nessa época a gente usava o youtube para para como uma ferramenta para mandar vídeo por último então eu gravava os vídeos aqui de carro turbo né mano de moto né de bm acelerando o grau e tal mas só para mandar os vídeos para o orkut ou até para o face aqui acho que já já era a partir do do face tal mas mano é um pode ver o 2002 de julho de 2014 190 visualizações mano é um canal que tem cinco inscritos velho beleza então não 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 é um canal que eu fiz corretamente como agora né eu fiz um canal de gameplay deixa eu fechar aqui é como aqui ó como eu fiz um canal de gameplay vamos mudar um atualizar e ó 115 visualizações 13 likes e já aumentou o número de comentários foram para 9 mano é é um cara que deu certo em três meses e vocês podem ver aqui eu vou dar o play que já tem propaganda nos vídeos né o youtube fez o favor de mano o youtube fez o favor né de de monetizar o canal sendo que eu não queria propaganda nos vídeos eu não eu não tô aqui para ganhar dinheiro eu tô aqui para mano para trazer a molecada aí do do caminho errado para trazer a molecada para o caminho certo velho então eu criei um canal a partir disso mas vamos para o que importa porque eu sei que vocês querem saber como começar né a fazer um canal no youtube e como monetizar porque mano eu quando eu quando eu vou no vou aqui no meu canal YouTube estúdio beta e tá aqui ó o seu canal está aprovado para começar a gerar receita então eu não eu não gerei receita para o meu canal ainda eu não gerei uma receita para o canal ainda né o YouTube é bugado rapaziada o YouTube é assim ó é você você é a partir da hora que você você vai ver visualizações no no seu no seu no seus vídeos a hoje ela tá com 600 amanhã você tá com 1.500 então é um isso é um bug é normal velho o conselho que eu tô pra vocês tá ligado tem tem nego vendendo aí 5 mil inscritos é mano eu não sei quais quais são os meios que os caras vendem né não sei se é pelo YouTube mesmo ou não mas é já me ofereceram por exemplo 5 mil inscritos por 20 reais mano e o YouTube não é besta velho o YouTube não vai monetizar o seu canal se você comprar inscrito porque são inscritos fakes mano então é a primeira dica velho não caia nesse golpe mano comece o seu o seu conteúdo do zero e assim foca no conteúdo por exemplo o meu conteúdo é é um são game plays então eu tenho um jogo de preferência que é o my summer car que é um jogo que traz é totalmente a realidade virtual do que eu gosto de fazer né do meu passatempo do que é meu outro hobby quer mexer com carros então esse jogo é um jogo onde eu posso tá regulando carburadores e tal eu não vou alongar muito para o vídeo não ficar muito longo ó já tem quase dois minutos de vídeo então mano é 27 é sete então sete minutos de vídeo né tô gravando pelo action né então manos é assim você tem que ter um conteúdo focado não adianta você você colocar é um vídeo né mano tipo é como eu já disse no vídeo passado um vídeo de receita de de dobradinha mano e o outro outro vídeo velho de mano de atirador de elite né velho no mesmo canal mano você vai ter você vai a a a a a mesma pessoa que se inscreveu para ver o seu o seu vídeo né de de atirador de elite não vai querer ver seu bolo seu seu a sua dobradinha né mano então isso daí você vai você vai ser mais um canal que vai ter 10 mil inscritos com 200 visualizações nos vídeos isso não é legal pelo menos para mim não eu gosto mano muito da interação com a minha rapaziada eu gosto muito de todos os meus vídeos eu vou eu vou no no final eu vou lá eu não eu eu mando salves eu troco ideia e tal porque isso aqui é meu hobby não é meu ganhar pão meu dinheiro vem de outro lugar tá então o que que eu fiz mano eu fui eu 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 sempre quis muito ter esse jogo né o mais super car eu tinha um xbox um xbox one e um playstation 4 que que eu fiz eu fui lá e troquei e vendi tudo por né mano troquei vendi vendi os meus bagulho fui lá e comprei um um pc gamer só que eu comprei um pc bosta onde não rodava o jogo que que foi falado né que queria rodar ele não ele não rodava o jogo daqui a pouco eu respondo aí rapaziada do do facebook tá mandando acabei de responder mas daqui a pouco eu respondo o que que eu fiz eu montei um pc né mano um pc básico na época isso tem uns três quatro meses eu tenho quatro meses de pc e eu entrei nesse grupo aqui que é do grupo do jogo que eu gosto né o mais do summer intercar que é o grupo que mano eu acho que assim ó é o é o grupo que que tipo é um grupo fechado mas é o grupo do jogo que eu gosto o grupo tem quatro mil quatrocentos e setenta membros então o que que eu faço eu venho aqui né mano eu vim criei o criei o grupo né no criei o grupo não entrei no grupo e tal hoje mano sou parceiraço dos caras e tal a gente tem sempre interagindo eu venho aqui ó pega um vídeo que eu fiz por exemplo vou aqui ó e pumba é solto o vídeo no grupo relacionado ao jogo né ao que eu fiz o vídeo que eu fiz a galera vem mano pode ver que não tem repercussão é nessa parte aqui ó não tem repercussão no grupo porém a repercussão no youtube é muito grande então você vai ter muito mais visualizações a partir da hora que o pessoal voltado para o seu canal viu e se interessou né por exemplo conteúdo aqui achei um carro chune abandonado no celeiro achei esse carro aqui abandonado no celeiro do jogo então o cara falou opa eu quero ver o que 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 carro é esse e se o seu conteúdo for bom né mano você 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 vai você vai adquirir um inscrito então o cara vai se inscrever no seu canal porque ele vai ver que você traz conteúdo bom entendeu o negócio começa assim a partir de divulgação é a melhor não entra em divulgação no youtube ou divulga em páginas de divulgação no facebook porque assim ó você vai entrar numa página de divulgue seu canal só vai ter gente lá mano pode divulgar canal velho então ninguém ninguém lá vai 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 querer entrar no seu canal lá só vão divulgar os canais e o youtube o youtube não é besta velho né não adianta você comprar com seguidores porque o youtube não é besta ele vai ele vai te pagar mano então é uma plataforma muito inteligente é uma plataforma evoluída se você comprar seguidores ele vai perceber que são seguidores né fakes e você nunca vai monetizar o canal tanto que tem gente reclamando no não se você vai na parte de monetização né de reclamações é do youtube a em monetização tem gente esperando a três meses ó cara bateu quatro mil horas de visualizações o cara bateu os mil inscritos que é que a meta né para monetizar o canal isso já fazem três meses e o cara até hoje não recebeu o e-mail que eu recebi e mano dois meses de canal o cara tem um ano o canal dele e a três meses ele bateu e ele ainda não recebeu esse e-mail porque porque o cara no mínimo ele foi lá e comprou escrito mano no mínimo ele foi lá e contratou um servidor mano sei lá como é que funciona pra pra tá gerando escrito fake no canal e mano é a mesma coisa você vai entrar no eu não gosto de citar eu vou dar exemplos mano mas assim você vai ter um canal velho é mano infelizmente eu vou dar um exemplo só mano é que eu não é mancada colocar um mas assim ó é tem um canal parceiro que tem o cara tem oitenta mil inscritos beleza e ele tem menos visualizações do que o meu canal que tem dois mil inscritos porque né mano porque ele já assumiu para mim que comprou né um pacote com com cinco mil inscritos foi ele que me passou nessa caminhada de por vinte reais cada mil cada cinco mil inscritos e o canal dele cresceu foi crescendo então só que mano ele não ele não recebe monetização né o youtube pôs propaganda no vídeo dele só que ele não gera receita ele não recebe ele não ganha né mano porque porque o youtube não é besta rapaziada como é que o cara tem noventa mil inscritos né mano e o cara tem só mano trezentas visualizações dos vídeos dele né mano a não ser que o cara ficou um tempo fora o cara ficou né mano tempo parado e tal mas o youtube não é besta não adianta vocês quererem né que o youtube gere um conteúdo pra vocês aonde é mano não adianta você querer burlar essa essa parte e ganhar dinheiro sem contar mano que você vai ganhar merreca velho porque o youtube não paga bem mano isso aqui é se você tá fazendo um canal pra ganhar dinheiro não faça mano faz outra coisa velho mano tem uma pá de bagulho que você pode fazer pra ganhar um troco tá ligado tá ligado agora faz um canal faz por divertimento faz porque você gosta faz porque assim ó puta mano aqui nem gameplay gameplay é um bagulho que eu gosto muito e velho mano eu fui lá e fiz um canal de gameplay o canal virou o canal deu certo e eu não e eu caguei mano caguei pra número de inscritos eu caguei pra visualização eu caguei pra pra dislike né mano porque você velho o dislike é outra coisa é uma ferramenta para você é denunciar um conteúdo impróprio na minha época quando inventaram o youtube não existia dislike ou você gostava do vídeo ou você não gostava do vídeo o youtube criou o dislike para que você denuncie o cara que tá colocando um um link suspeito ali e onde você baixou e tem um trojão um 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 vírus e aí você pôs um vírus no seu computador aí você vai lá e dá o dislike e denuncia o cara porque porque o vídeo dele vai sair do ar e o canal dele vai ser banido agora se você não gostou do vídeo animal você só não dá você só não vai lá e dá um like no vídeo do cara ou você fala pro cara ó mano não gostei dessa parte e tal né não não precisa ir lá e denunciar o vídeo do cara mas mano eu eu já não tenho esse problema tanto que vai a a minha galera é tão firmeza quando eu vejo que entra reterzinho no meu canal eu vou lá eu faço e eu faço bem isso aqui mano é os mais vou pegar aqui os mais receitos por exemplo eu pego aqui ó é como eu dei o exemplo do coisa ó mano a gente tem 112 likes e não tem dislike eu vou deixa eu fechar esse bagulho aqui que abriu sem querer deixa eu pausar o vídeo a gente tem 12 likes e nenhum dislike porque porque a galera já se ligou mano que eu caguei para dislike e outra a galera já aprendeu a minha galera né mano meus meus inscritos por por me acompanharem por ser inscrito inscritos fiéis tanto que quando a gente tem 2080 inscritos e metade dele já viu os vídeos e a outra metade agora do final de semana vai acabar vendo alguns pararam de acessar o youtube é normal é o youtube e o youtube é assim né mano hoje em dia você tá ali tanto que a gente eu mesmo eu não tenho nada mais para ver no netflix que que eu faço eu vou no youtube vou nos canais dos meus parceiros e saiu mano e saiu vendo todos os vídeos velho entendeu é de uma vez só eu vou lá e saiu vendo os vídeos beleza é outras coisas mano quando você faz bem uma coisa você acaba tendo parcerias é de outras de outros lados de outros lugares né mano por exemplo é eu entrei para um grupo um grupo bem conhecido de games e tal chama insanos né mano é um grupo da hora onde a galera não disputa número de inscritos onde não tem né igual nesses outros do grupinho bosta que que um quer ser melhor que o outro que um quer ser um é manjador né mano ou um 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 paga de mecânico e mano não sabe não consegue turbinar um carro outro mano enfim né velho outro tem um não tem nem carta e mano e é todo mundo piloto no grupo e todo mundo disputando eu tenho mais escrito velho é outro bagulho que se você entrar num grupo desse sai forma porque não vira isso para gamers para gameplay né por exemplo a partir da hora que seu canal dá certo você você cria uma conta aqui no discord por exemplo que é o que mano o discord é sensacional eu não conhecia discord eu conheci agora né faz pouco tempo mas você vem aqui por exemplo ó no discord mano você entrou no grupo um grupo bacana um grupo que né de aqui é o grupo dos insanos é um grupo sensacional né eu tô até de moderador do grupo ó o a própria a própria lorota santana a loretta ela mesmo ela vai e divulga o seu vídeo né no grupo a partir da hora que lógico que você né é entrou para o o grupo mesmo não não é qualquer um qualquer membro grupo tem três mil membros não é qualquer membro que vai ter o os vídeos divulgado só que são canais que estão crescendo e canais que que mano que tem perspectiva boa de de gameplays que traz conteúdo bom e não conteúdo badarosca né mano dos cara que vem e a gente mano não tem um mickey bom não 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 se atenta né velho a essa parada aqui ó meu como é que os caras me soltam um vídeo por exemplo ó eu vou eu vou multar aqui ó você só como é que você me solta um vídeo antes de você olhar aqui por exemplo deixa eu só passar a parte da propaganda porque mano essa propaganda tá me tentando quando você vai soltar um vídeo a primeira coisa que você tem que fazer mano para você não para você adquirir para você não perder o inscrito você vem e deixa o vídeo no privado tá você só vai soltar esse vídeo quando você ver aqui ó que carregou o seu vídeo em 1080 ou 720 ou 480 o que você carregou porque quando você jogar o vídeo no youtube ele vai estar em 360p quando você soltou o vídeo o cara que é inscrito no seu canal ele já vai direto lá querer ver o vídeo e a qualidade mano ó por exemplo vou aumentar aqui ó a qualidade do vídeo tá aqui tá rodando em 1080p 60fps isso é muito importante é uma coisa que não é falada beleza no youtube já fica ruim porque se a gente ver a imagem aqui ó né quando eu soltei o vídeo é eu esperei deixei no privado esperei aqui carregar os 1080 porque senão a galera tá vendo o vídeo assim ó a 360 largado porque assim que o vídeo vai para o youtube ele demora pelo menos uns 10 minutos né aqui na internet de 300 mega para carregar os 1080 então antes de você soltar do privado para público você confere se tá aí ó os 1080p e você mano upa o vídeo a 60fps pode ver que tem muito canal como meu mesmo tem muito vídeo que aqui ó tá só 1080p sem ser 60fps ninguém fala disso velho mas você aqui você tem uma ferramenta por exemplo no movavi vou mostrar para vocês aqui o movavi é quando você vai vai é upar um vídeo né mano então vou aqui editor de vídeos desculpa aí rapaziada esqueci de eu mutei o discorde mano mas eu não sei o que acontece velho então você vem aqui aí criaram um projeto para mano um novo projeto né eu não quero atualizar porque atualização o movavi atualizado mano não tá legal e eu e eu já aprendi a editar no sony vegas e no movavi aqui embaixo ó você pode ver que ele vai editar o vídeo a 29,97 fps mano você vem aqui muda ó para 60 beleza independente se você conseguiu gravar o vídeo a 30fps esse isso daí vai duplicar a qualidade do seu vídeo eu acho que eu joguei o vídeo fora o vídeo original aqui eu acho que eu já joguei fora mano mas infelizmente eu já devo ter jogado fora porque ó eu apago eu não deixo nada no deixa eu só tirar esse bagulho aqui porque o negócio do discord fica bem ali em cima do vou entrar no meu computador aqui ó se action não é vídeos movavi ó acabei jogando fora né mano acabei acabei eu acabo apagando porque eu tô sempre limpando meu computador né mano então velho você a qualidade do vídeo quando você assiste ela tá assim ó do jeito que vocês estão vendo agora é a qualidade do vídeo depois que eu upei quando o vídeo vai para o youtube e você assistir em uma tela grande por exemplo se você assistir no monitor 4k por exemplo um monitor grande aqui como o meu é de 140 hertz ou 60 mesmo a qualidade a qualidade ela cai demais do no youtube por quê porque o youtube tá usando a internet e depende da sua qualidade da sua internet né mano aqui ó eu tenho 300 mega de internet e a qualidade dos meus vídeos elas caem e muito aí ó perto do aí vocês assistindo deve tá pior ainda do que o que eu tô vendo por quê porque já subiu para o youtube e aqui ó ele tá rodando né de acordo com é com a internet eu espero que já tenha tenha esteja esteja ficando bem explicado espero que que a galera esteja entendendo bem então manos é assim ó é pega pega um uma crie um canal primeiro toma coragem crie um canal porque a galera me incentivou a galera do grupo me incentivou porque eu trazia conteúdo legal e os caras falaram mano por que que você não criou um canal no youtube e tal e eu acabei criando e o canal virou e deu certo mano porém não não esperem que o canal de um dia para o outro vai é crescer vai estourar eu dei a sorte mano de conhecer youtube youtubers grandes através de jogos e tal e mano jogando com os caras e tal jogando com 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 os caras grandes acabei que eu tive uma uma divulgação é pelo pelo conteúdo ser bom pelo conteúdo ser bacana pelo que me falaram tá né então o eu acabei tendo essa sorte vocês mano procurem parcerias de caras legais não adianta você fazer parceria com cara que mano só traz conteúdo bosta eu tento ajudar muita gente eu tento eu tento divulgar muito canal só que o cara vai cagar no pau velho então aí mano não adianta querer divulgar um canal assim não tô começando também brother é aquilo tá uma saída nessa página grande eu tô começando também mano é aquilo velho tá todo mundo aqui mano e o isso faz parte isso é normal pode ver que a gente já conseguiu mais dois inscritos é o youtube mesmo ele já vai divulgando no seu canal velho a partir dos mil o youtube ele divulga o seu canal ele ele já vai ele aumenta o número do ele vai aumentando o número do de inscritos gradualmente porque porque o seu conteúdo ele vai sendo divulgado se o seu conteúdo é bom o número de visualização é cresce rápido por exemplo ó mais uma vez eu vou entrar agora já deve já vai ter agora eu já vou mandar os salvos agora já tem um monte de comentário a gente acabou de mandar ó lotou de comentário mano galera da hora é a galera é sensacional vocês vão ver agora pelo pelo pelas respostas que eu vou dar pra 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 rapaziada e manos é é simples assim crie um canal toma coragem e mantém uma regra tipo assim se você pode fazer vídeo de segunda quarta e sexta faz vídeo de segunda quarta e sexta se você pode fazer vídeo de segunda e quinta faz de segunda e quinta isso eu aprendi eu eu tenho a possibilidade de tá fazendo todo dia então eu posto um vídeo por dia tem dia que eu posto três tem dia que eu posso nenhum o youtube vai entender que você tá regrado e ele vai fazer com que os seus vídeos fiquem em primeiro lugar nas buscas e nas tags as tags aqui ó as tags que você usa por exemplo leg fps você vai colocar as tags da hora eu espero que vocês tenham entendido e quem não entendeu mano é só me perguntar porque eu respondo para todo mundo beleza beleza vou mandar os salves marotos aqui ó é pro denilson souza alemão a rockstar quer comprar mais summer car e para ser aí é para celular ou não ó mano isso são especulações velho eu não sei e eu não sei se eu não não é a rockstar eu brinquei mas não é a rockstar não mano é uma é um é uma outra plataforma ou denilson e velho só só que o cara tá querendo continuar mantendo pelo unit tá embaçado vocês podem ver velho a máquina a nossa máquina é top e eu não consigo passar de 170 fps eu jogo o csgo mano a 1.200 velho bagulho é louco comprovado na no leg lá tem foto minha na parede a 1.200 fps beleza é cuidado com o luxtral ele também é muito pra igual você clinton silva que ele sabe para você vai quilometragem você tá doido é aquele comentário do anúncio porque é aquele comentário no anúncio é que eu tava com muita raiva você é louco eu esqueci de tu mano pega nada o clinton eu entendi o que você quis dizer mano você tá com raiva velho vai dar soco na parede vai bater com a cabeça na rocha agora vai vir comentar bosta você vai ouvir bosta mano tá ligado aqui ó mano aqui é maloqueiro mano e aqui a gente tá no pc né quando você estiver com raiva sempre liga a gente se tromba e troca soco demorou é nós clinton lorde pro gamer mano você é louco o carro do mecânico tá muito chave tá ficando bom hein mano você tá vendo que o bagulho tá ficando legal né não demorou denison souza ela irmão a tati tá querendo ela quer que você case com ela ela te ama muito a tati é troll o denison a tati é troll mano ela 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 tá fazendo isso porque ela quer ganhar jogo velho tá ligado é só por isso mano ela vai lá e a médio comentário já ganhei a tati é botrão matheus gamer né tá bom vou parar de corrigir tanto tenho quase 12 anos orra mano brigado matheus você é um cara agora eu gostei mano tá vendo eu tô ligado que essa é uma idade mano onde a gente quer corrigir todo mundo faz parte né mano é normal e velho não precisa corrigir mano a gente sabe o que está fazendo é quando você quiser desculpa aí de novo pelo até que eu acho que hoje tá devagar né o o a gente deixar ausente lá invisível mas o bagulho tá devagar né mano é matheus gamer eu tenho spin tires mod runner original da steam legal mano eu também qualquer dia a gente joga não sei nem eu não sei nem se dá para jogar online mano mas é daquele jeito né tati f tô de brinques não tô no seu canal por ti porque não manjo na dia de game ô tati para de ser troll velho para para de ser troll que você entende sim porque você já falou até dos fps que você já falou vem com esse golpe que você falou que era do seu sobrinho que eu tô ligado que você manja assim mano demorou obrigado aí pelo carinho sem palavras essa dante é foda mano cupim nerd nunca confie num cara de barba ah mano nunca velho nunca confie num cara de barba mano nunca velho cara não é não cupim cupim o cupim ó o cupim é o cara mais barbudo que eu conheço mano é mano faz o comentário do matheus aqui ó o carro ficou muito zoado todo amassado é mano deu pt matheus a gente vai ter que comprar outro satsuma velho canal castro salve alemão gosto muito de você e eu de você moleque você é mano você é minha alegria você me faz muito feliz moleque tamo junto felipe br gamer master manda salve tá mandado moleque ó igor gabriel pires de sous aquele salve pra você mano o lbr salve salve rapaziada da hora critério lá de portugal oi oi fui ou dois ô mano da hora critério não só mim não mesmo a galera adora o portugal daqui a pouco eu tô aí eu tô eu tô eu tô nessa transição aí ó mano tipo ó estados unidos brasil estados unidos brasil mais uma hora eu vou cair eu vou cair em portugal velho vou ficar mano eu não volto mais eu tô no castro se vindo e é troll ah você que é troll mano seu troll luxe driver aquele salve pra você e mateus gamer mano mais um salve pra você seu trollzinho moleque louco do caramba esse moleque é muito louco velho beleza rapaziada então tá aí ó pode ver 39 minutos foram fomos vão aí ó durante durante a gravação do vídeo de meia hora fomos para 174 visualizações beleza só que uma hora ela para mano porque porque eu tenho dois mil e oitenta inscritos então vai chegar um limite que a galera para e aí daqui a pouco mano ou daqui o tempo o pessoal vai começar a assistir os vídeos de novo aí vai vindo e vai vendo é assim mesmo não liguem para número de visualizações liguem para o número não ligue para número de inscritos liga para o seu conteúdo mano e faz o conteúdo se não for para você faz o seu filho faz para quando você tiver um filho né mano bom dia que eu tiver um moleque eu vou adorar que ele veja os meus conteúdos fazendo as coisas certas né não os errados mas fazendo as coisas certas eu vou adorar que ele veja mano eu vou adorar que ele que ele tipo que ele curta é essa parte aí do do que o do que eu fazia né mano das gameplays que eu fazia dos comentários que eu recebo e a galera é da hora demais beleza vou ficando por aqui mano espero ter ajudado e qualquer dúvida rapaziada é só me perguntar é só me perguntar porque vocês já viram aí que é que eu respondo para todo mundo mas não tem milagre mano o negócio é bater cabeça é persistir como o o o por exemplo o canal do eric que é né mano o o parceiro meu aí que eu o o brother que eu tô ajudando eu coloquei ele aqui como eric gamerex coloquei ele na equipe quilometrados ele me chamou hoje eu tenho todo direito de falar porque mano ele é da equipe do da equipe quilometrados né mano e cadê onde onde eu coloquei o canal do eric a equipe quilometrada o eric mano te trollei velho eu 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 sem querer mano eu tirei o seu por isso que você não tá pegando mais viu mano mas peraí que a gente vai resolver isso agora ó mano foi sem querer brother eu não sei porquê mano não era para tá aqui ó equipe quilometrados embaixo aqui ó eric gamerex mano cara que estranho velho mas enfim mano eu vou voltar aqui um vou mano eu vou voltar aqui vou achar porque velho vamos ver aqui ó aqui ó equipe aqui ó mano não sei porque sumiu velho ó o seu canal daqui mas ó o canal do eric por exemplo cara o eric tem um ano de canal velho ele tava com 12 inscritos mano beleza que aconteceu vamos vamos fazer uma parceria vamos fazer o mods e tal fizemos uma parceria e aí ele me chamou hoje falou pô alemão só os dois vídeos tutorial que a gente fez da parceria que deram visualizações uma deu 388 a outra deu 289 e os outros vídeos não tão dando mano é normal brother o cara tem 97 inscritos mano 38 visualizações tá ótimo velho não é porque eu tô divulgando não é porque eu tô divulgando o seu canal que você vai ter o mesmo número de visualização que o meu né mano o seu canal tem um ano e agora que o canal começou a crescer mas porque você tá seguindo o passo a passo que eu tô te passando eu tô te dando os conselhos da hora que você tá fazendo e tá dando certo a sua meta pelo que eu me lembro era bater 30 inscritos mano e ó estamos nos 97 tá chegando no sem mano beleza e eu impus a meta aí de 200 inscritos pra 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 que pra você soltar mais um mod da hora onde o mod já tá até pronto mano mas eu quero te ajudar é uma forma de ajudar o brother beleza beleza rapaziada vou finalizar o vídeo por aqui o vídeo tá com 33 minutos espero que vocês tenham entendido né mano se você gostou do vídeo deixa seu like se você não gostou eu não tô falando merda então não me denuncie por favor se quiser dar dislike também eu caguei pra isso pode dar o dislike aí mano porque você é só um infeliz nada além disso porque mano pessoa feliz não dá trabalho né pessoa feliz não dá problema beleza beleza vou ficando por aqui obrigado obrigado eu fui mano aude aude Obrigado.